Oi e aí meninas, e aí meninois Bom, hoje estou aqui com um vídeo pra vocês Super legal, que vocês pediram bastante Desde que eu trouxe vídeo aqui no canal Dos meus livros de youtubers Que tá bombando aí no canal E eu falei pra vocês gente que sim, já tinha lançado já Na pré-vê, no segundo livro da Kéfera O Tá Gravando e Agora E eu falei pra vocês que eu já tinha comprado Tinha comprado no dia que tinha lançado Porque eu tava dando F5 no site da Saraiva Mas tudo bem E ele já chegou há alguns dias aqui em casa já Só que eu vim gravar o vídeo só hoje pra vocês Porque nos dois dias, no dia que chegou E uns dois dias depois, gente Foi ontem, 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 essa semana ainda Que aconteceu Eu estava super resfriada E estava super com falta de ar Ou seja, chegou no dia que eu tava morrendo de falta de ar Gente, eu nem conseguia nem falar com a minha mãe Eu ia gritar quando o livro chegou A minha vontade seria de gritar Mas eu tava com tanta falta de ar Que eu tava deitada na cama Não tava conseguindo levantar De tanta falta de ar que eu tava Mas tinha chegado o livro Então por isso que eu não gravei pra vocês abrindo Nem no dia que chegou Porque eu tava com muita falta de ar Porém, eu li o livro naquele dia mesmo Então depois eu vim aqui na minha cama E fiquei lendo o livro Li o livro inteirinho Porque o livro também não é tão grande assim Porém, eu consegui ler todo E hoje eu vou mostrar pra vocês o livro O que veio com ele Pelo fato de eu ter comprado na pré-venda E também vou falar a minha opinião Porque esse livro é muito interessante Ele não é interessante só pra quem gosta da Kéfera Pra quem ama a Kéfera é óbvio que vai amar o livro Mas pra quem também não é tão fã assim da Kéfera Mas quer começar no Youtube E gosta dessa parte do Youtube Esse livro também tá bem legal Então é isso Se você quer saber o que veio com o livro Como ele é Vem comigo Bom, gente Como eu comprei o livro na pré-venda Eu não sei se o posto vai vir também Sem ser na pré-venda Eu não sei Mas o meu veio Com essa cartinha aqui Que tá escrito assim Oi, oi, gente Se você está recebendo essa cartinha Porque você me ama muito E comprou o meu segundo livro Antes mesmo dele estar nas livrarias Você acertou, viu, Kéfera Por isso preparamos também Um pôster com uma foto Que gostei muito E que fizemos junto com a capa E é bom que vocês gostem Porque depois de tantas caras e bocas Fiquei até com cãibra na bochecha A louca, né Gente, ele é muito Cara, ele é muito diva Tipo, ele é tão assim Gente como a gente, sabe O livro está incrível Modesta parte eu caprichei E acho que vocês vão gostar das dicas Não vejo a hora de saber se curtiram Boa leitura Valeu, carinho Beijo, Kéfera E gente, não sei se foi ela que assinou Mas eu creio que sim Porque parece que é escrito por ela Não sei se é Se ela escreveu todos Ou se escreveu um e foi xerocando Mas muito fofinho Eu adorei essa cartinha Veio também o pôster Que eu achei lindo, 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 lindo Que eu estou abrindo aqui para vocês agora Que é esse aqui Olha que lindo, gente O que me irrita um pouco em pôster É que ele fica meio amassado, né Depois eu vou deixar ele aberto um pouquinho Para tirar essas marcações E vou colocar aqui assim Bem aqui na minha parede Vou colocar assim Se eu colocasse todos os meus pôsteres da Kéfera na parede Gente, ia ficar até lá em cima Ia ter que cobrir meu quarto todo De toda a pôster que eu tenho da Kéfera Mas mais um, né, gente Quem é fã não vai reclamar E está assinado aqui Kéfera Eu acho que não foi ela que assinou também na hora Pôster por pôster Deve ter sido Deve ter assinado um E os outros foram tirando cópia Mas é muito lindo E esse livro é da editora Paralela E se eu não me engano, gente Esse livro custou R$24,90 R$29,90 Está sempre nesse preço No máximo R$29,90 Eu vou deixar o link da Sarab De onde eu comprei Aqui na descrição Agora vamos para o livro, né, gente Bom, para quem conhece Para quem já viu O primeiro livro da Kéfera Que é muito mais que 5 minutos Que está ali na minha prateleira Que eu já li, tipo, mais de 20 vezes Principalmente quando eu soube Que ia lançar esse Que estava chegando já aqui em casa Eu já comecei a ler o outro de novo Para poder matar a vontade Mas... Eu não fiz vídeo sobre ele aqui no canal Mas vocês já devem conhecer Muita gente já tem Mas esse daqui é o segundo livro da Kéfera Aqui, ó O Kéfera Bookman Está gravando E agora? Depois de muitas, muitas críticas Pela Kéfera fazer, tipo, uma biografia No outro livro dela Que está lá cheia da grana Então, gente Não vamos reclamar do trabalho dos outros Foi ela que escreveu Não foi Ghostwriter Então, não vamos reclamar Não gostou Não compra, né, gente Mas tudo bem Bom, então Esse livro é assim E dá para você fazer o Mas aqui atrás É assim, olha É todo roxo o livro O outro dela era laranja com amarelo E esse daqui Até está escrito assim Oi, oi, gente Ela está de volta Nesse segundo livro Que a Kéfera Bookman Tenta responder Alguma das dúvidas mais frequentes Das perguntas mais frequentes Feitas pelos seus fãs Como eu faço para criar O meu canal ser um sucesso? Como eu faço para o meu canal ser um sucesso? Como ter boas ideias? Como lidar com a insegurança? Preciso ter um equipamento caro Para fazer vídeos legais? Além de várias outras dúvidas E ela faz um E ela faz isso sem nunca ver Do jeito que o irmão Kéfera de ser Ou seja Com muito humor Sensibilidade E muita sinceridade E gente O livro está muito legal Então assim que você abre Tem aqui o resto do retinho da Kéfera Essa aqui é Sinto muito Gente, não falei a palavra Porque é um palavrão Aí você passa e tem uma foto da Kéfera Diva perfeita E aí começa ela falando sobre o primeiro livro E gente, olha só isso aqui Eu vi uma gente Que coisa mais linda Aí é que ela fala sobre Como ela começou o canal Como ela lidou com as críticas Ensinando gambiarras Para você que ainda não tem uma câmera profissional Não tem tripé Para você que quer ter Quer fazer uma maquiagem Para poder gravar um vídeo Ela falando aqui Como que você Tipo Como que é a realidade mesmo De antes de começar um vídeo Está gravando E agora falando Como que foi o primeiro vídeo O nome do canal Gente, ela dá dica De como criar o nome do seu canal Sério Isso é muito legal Porque tem muita gente Que não sabe Não tem assim Quer criar um canal Tem tudo Só que não tem um nome Assim Que não sabe um nome Para poder colocar Tem a parte do depoimento Kélover Que são Kélovers Que mandaram depoimentos Para ela E ela não revela o nome Que é Falando e contando Que ajudaram ela Em alguma coisa Fala sobre haters Como lidar com os haters Como lidar com as ofensas De hoje em dia Do YouTube Como lidar com a falta De criatividade Para os vídeos Essas coisas Muito, muito O bloqueio de criatividade Muito, muito, muito Legal esse livro dela E esse livro Gente Ele conta com 106 páginas Falei certo Mas ainda tem esse daqui Fim É só o começo E ainda tem mais isso aqui Mas Eu amei Amei, amei Esse livro Eu acho que super Vale a pena Porque ele Não conta tanta parte Assim Só da vida dela Sabe Ele conta Dicas e tal E também conta um pouco Da vida dela Mas se você quer dicas Para poder começar Seu canal Essas coisas Esse é o livro E esse é o livro perfeito Porque a Kéfera Está há 6 anos No YouTube Tem 9 milhões De inscritos Na verdade E sim Ela tem bastante experiência Para te dar dicas Tá bom Então foi esse vídeo Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Deixem aqui embaixo Nos comentários Se vocês gostam da Kéfera Se vocês já compraram Esse livro Se vocês já leram Se vocês gostaram Das dicas Então foi esse vídeo Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Me sigam em todas As redes sociais Que estão aparecendo Aí na tela Um beijão para vocês E tchau tchau Tchau